Mas a expectativa de sábado do encontro é para reiterar a manutenção da aliança, você consegue mesmo? Nós vamos no sábado, pelo menos é a minha posição, reiterar a aliança do PT com o PROS e com o PMDB e vamos discutir as várias opções que nós temos, o partido precisa ser consultado, é um encontro grande e estou chegando de Brasília já para cuidar disso e portanto nós temos muita responsabilidade num momento como esse. Tem que ser preservado, evidentemente, a aliança, mas os interesses do PT precisam ser preservados. Governo ou Senado, PT? Bom, nós vamos discutir isso no encontro, mas até o momento a preferência do PT e o partido está muito mobilizado com essa posição de composição da aliança dos três partidos com a participação do PT na chapa majoritária, preferencialmente o Senado. E a cabeça de chapa não foi aí com o Camilo Santana do PT, não? Bom, nós não estamos discutindo isso, evidentemente eu nunca fui consultado e nunca fui perguntado oficialmente sobre isso, isso é muita especulação e eu não vou responder especulações.